E em São Carlos, uma passarela utilizada por pedestres no Jardim Paulistano caiu durante as chuvas de fevereiro. Até o momento, não foi reformada. Essa passarela faz falta para muita gente aí no Paulistano. Murilo, boa tarde. Olá, Pouci, boa tarde para você e para todos que acompanham o Jornal da Clube. Realmente, essa passarela faz falta aqui para os moradores. E essa passarela, ela liga o Jardim Paulistano, que é este local que eu estou, com o bairro Cidade Jardim, que é um bairro aqui na cidade de São Carlos, conhecido por ter vários estudantes que vêm aqui para São Carlos estudar nas duas grandes universidades da cidade. E eu vou falar sobre essa falta que essa passarela faz aqui com o morador juventino, que mora aqui no local há 30 anos e sabe bem que essa passarela faz falta aqui para vocês, né? Boa tarde. Boa tarde. Realmente faz falta, tanto faz para as crianças que vão para a escola, para os alunos que vão estudar, para os senhores que têm que ir ao supermercado, né? Que a maioria vai de a pé e se torna bastante dificultoso, porque tem que dar a volta a 800 metros para cima ou um quilômetro de distância para fazer a volta para chegar a um local do outro lado. E assim que essa passarela caiu, a prefeitura não veio aqui, podemos ver que ela está lá embaixo ainda nesse córrego, que é o Córrego do Monte Olhinho. Ela ficou abandonada aqui e vocês moradores também abandonados? Abandonados. O único que apareceu aqui foi a defesa civil para botar as faixas de segurança para evitar acidente maior. E a prefeitura, a fiscalização não passa aqui mesmo? Vocês moradores ficam até sem respostas? A gente está sem respostas há algum tempo. Demorou uma eternidade para fazer e quando faz, não aguentou dois meses. Tivemos um problema com o sinal do nosso link, passarela que caiu durante as chuvas de fevereiro lá em São Carlos e até agora não foi refeita. Murilo Mulinari ao vivo. Nós restabelecemos o nosso sinal em São Carlos. Lá está o Murilo Mulinari ao vivo no Jardim Paulistano, falando então de uma ponte que caiu com as chuvas e até agora não foi refeita. Murilo? É isso mesmo, Posse, né? E essa ponte que faz falta aqui para os moradores, ela foi instalada no mês de novembro. Sr. Juventino, é isso mesmo? A ponte foi instalada no mês de novembro, praticamente uma ponte nova. Ponte nova. E praticamente, não aguentou dois meses, a chuva já desceu. Caiu lá embaixo, precisou tirar a ponte de fora, deixou formando represa e derrubou o resto. E vocês moradores querem que a prefeitura venha aqui e coloque uma ponte ou reinstale essa aqui para ver uma reforma? Reinstale para que o pessoal possa usar, né? Pode ter acesso mais rápido para o seu supermercado, até a mesma faculdade, né? Então, seria mais do que obrigação a prefeitura dar uma resposta para nós que nós estamos precisando. Ok, Sr. Juventino, muito obrigado pela sua participação no Jornal da Clube. E nós entramos em contato com a prefeitura e, mais uma vez, não tivemos resposta. Eu volto com você, por si. Essa ponte foi refeita rapidamente, vai ajudar muita gente aí no Jornal da Clube.